Olá, o Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí, esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Quando a gente ouve a gente contando a nossa história, imaginar que um dia a gente também esteve aí, como vocês, participamos desse treinamento e hoje a gente olha quem será o próximo diamante de vocês. Quem será? Então, assim, hoje nós estamos aqui na frente, mas ainda trememos ainda, viu? Não estamos acostumados com isso, mas estamos sabendo lidar muito bem, né? Então, meus amigos, há um tempo atrás, hoje nós temos uma tarefa de mostrar para vocês, de falar, sobre um negócio que, às vezes, vocês acham que não tem muita importância para vocês, né? E ele é muito simples, é simples de se entender, mas nós, não sei por que nós somos adultos, temos muitos vícios que nós conquistamos nessa vida, né? Então, às vezes, a gente não consegue enxergar. Então, a gente ouve falar todos os dias e, às vezes, a gente não consegue identificar isso. Quando nós fizemos, quando nós chegamos a Platino, nós viemos para cá, nós ouvimos muitas coisas boas, mas, quando nós voltamos para casa, nós esquecemos também tudo aquilo. Então, nós temos que estar sempre ligados, sempre conectados. Então, nós... Chegar a Platino é fácil. Fazer Platinos é difícil. Difícil para quem não está conectado no sistema de educação. Então, se vocês querem ser diamante, vocês façam as coisas mais simples que tem nesse negócio. É você ler todos os dias, porque, às vezes, o que nós falamos aqui não tem... não significa muita coisa para vocês. Mas, quando você lê no livro, ele abre sua mente e nunca mais ele volta para o lugar que ele era. E, quando nós viemos no seminário dos novos Platinos, então, a gente achava que a gente estava preparado para o negócio. E ficamos dois anos com Platinos. perdidos, sem saber o que fazer. Por quê? Porque a gente ouvia e saía do outro lado. Então, quem quiser fechar um lado do ouvido para não deixar sair, feche. Ficamos dois anos assim. Quando nós entendemos o negócio, que nós entendemos que nós precisávamos ingressar no sistema de educação. E que o nosso grupo precisava ver o que a gente estava fazendo. Não só ouvir, mas sim ver. Ver o que a gente estava fazendo. O negócio começou a andar. Mas o sistema de educação não é só isso. Tem várias outras coisas, várias coisas que nós precisamos também usar. Nós precisamos fazer. Que também é muito simples. Se você é dono do seu negócio, você precisa usar produtos. Não precisa? Esse é o primeiro ponto do sistema de educação. Que nós temos que ter educação e usar os produtos da nossa empresa. Não dá concorrência. E nós temos uma ferramenta fortíssima. Eu acredito que essa ferramenta aí é uma das ferramentas mais preciosas que nós temos. E que a Emoe, ela trabalha fortemente com esse grupo de pessoas treinadas para nos ajudar. E ela nos ajuda sem cobrar nada. É tudo grátis. Ela está de olho, às vezes, em você, no seu crescimento, e vocês mesmos, às vezes, não enxergam isso, não veem. Às vezes, está faltando cem pontos, um ponto. E a gente não tem essa visão. E a Emoe coloca pessoas assim para nos orientar. E essa equipe daí, ela está aqui, no Instituto de Negócio Emoe. Quando eu entendi esse negócio, eu vi que eu precisava dela para me crescer. é por isso que, lá em Cuiabá, nós temos show minário, sim. Mas ele não foi feito só porque eu e o Cido queriam fazer desse jeito. Nós pegamos, sim, orientações das pessoas que estão trabalhando no Instituto de Negócio Emoe. Ina. São pessoas que estão prontas para servir vocês. Então, nós temos que usar. Elas adoram ser incomodadas. E, às vezes, a gente não quer. Depois que vocês aprendem a usar, vocês não querem mais que elas voltam, né? Para São Paulo. O que é que fica na sua cidade? E a gente, às vezes, sente até ciúme. Sabia, meninas? Sim, meninas. Mas a gente reparte, sim. A gente sabe. A gente lê muitos livros e a gente sabe que a gente tem que dividir esse trabalho e conhecimento. E nós queremos que vocês crescem também. Porque o crescimento de vocês também, quando vocês crescem, o meu negócio também cresce. Boa tarde. Lembrando da nossa apresentadora do Boriqui, eu consegui descobrir com muita pesquisa o que é que engorda tanto. é o tal da salada. Todo mundo que é gordinho diz que só como salada. Então, o veneno é o tal da salada. Pessoal, pode descontrair um pouquinho? Obrigado, meu amor. O Ina, ele é fundamental para o nosso negócio. A gente, às vezes, entra, e nós estamos na Emo, aí no início, a gente acha que nós sabemos tudo e que não precisamos de muita orientação. E, desde quando eu iniciei nesse negócio, eu ia para a casa das pessoas, reunia com empresários para assistir a apresentação virtual que tinha nos produtos na internet. reunia, ligava o computador, colocava na televisão e fazia isso. E, hoje, às vezes, eu pergunto quem é que faz isso todos os dias que tem um treinamento? Isso é coisa do Ina, do Ina virtual. E poucas pessoas usam essa ferramenta. E nós estamos em uma empresa que é de produtos e o Ina, o virtual, nesses momentos, eles ensinam sobre os produtos. E nos lugares mais longínquos do Brasil, as pessoas não têm acesso a nada, mas o líder tem que informar o seu empresário que ele tem essas ferramentas na mão. O nosso negócio é feito e é formado para que cada um desenvolva sozinho. Onde ele está, ele tem que desenvolver esse negócio. Que todas as ferramentas que a Emo apresenta permitem que as pessoas façam isso. E o Ina virtual tem esse poder de ajudar. Quantas vezes vi a Marielle dando apresentação? Pessoas que, na internet, que você entrava sete da noite, nós morávamos oito da noite para assistir. E eu pergunto para vocês, quem de vocês fez isso ou faz isso regularmente hoje? Ergue o braço. Poucas pessoas. Por isso tem poucos diamantes no Brasil. O dia que vocês começarem a entender que todas as ferramentas têm que ser usadas, vocês vão desenvolver. mas se eu perguntar para todos vocês quem quer ser diamante aqui, todo mundo ergue o braço. Mas acha que o fato de querer ser diamante serão diamantes. Então, existe uma parceria entre nós com o Instituto do Negócio que ajuda o INA, o INA é uma instituição que está por trás de nós dando suporte a tudo o que nós precisamos no campo. Tudo o que nós precisamos isso nos fornece, desde o treinamento virtual como presencial. Lá em Cuiabá, nós estamos tendo treinamento presencial pela primeira vez, porque agora começou. Nossos treinamentos dão 350, 400 pessoas. Lotado. primeiro porque as pessoas têm vontade de aprender e os líderes sabem da necessidade disso e fomentam isso no grupo como algo necessário. Nós estamos em uma empresa que se você quer ser livre e quer ser diamante, você tem que usar todas as ferramentas que tem. Então, essas duas coisas as pessoas não dão muito valor para isso. Mas, nossa empresa é uma empresa de quê? De pessoas. Pessoas que fazem o quê? Vendem produtos. revendem produtos. E, às vezes, as pessoas não conseguem entender o porquê que nós temos que revender produto. Ah, mas eu não gosto de vender. Bom, o seu negócio não deve ser émoe. Deve ser administrativo. Por quê? Nossa empresa é uma empresa que temos que mover produto todos os meses. Todos os meses. Se você quer ser diamante, quer ser milionário, bilionário, você tem que mover produto. Nenhuma empresa no mundo ela não move produtos. Toda empresa tem que fazer volume de produto. Fecha um mês no dia 30 ou no último dia do mês, começa-se um novo mês com a nova meta de produção dessa empresa. Agora, tem pessoas que estão no negócio que falam, não, eu não vendo, eu só consumo produto. Ótimo. Não tem nenhum problema, pode consumir produto. Você pode ser diamante e só consumir produto? Claro que pode. E tem vários no mundo que fazem a mesma coisa. só que, que tamanho é a sua visão desse negócio? Quantas pessoas tem lá fora que usam o nosso produto? Quantas pessoas lá fora que tem, que vêm para o nosso negócio pela qualidade dos produtos? E se você não vende produtos, você não trae pessoas para o negócio? Eu digo para vocês, a minha organização inteira, cada um deve seguir o seu diamante, mas a minha organização inteira foi encontrada através da revenda dos produtos? Cada pratinho que eu encontrei foi vendendo produto? E a revenda? A revenda colocava comida na minha casa no momento que eu estava nesse negócio começando e a revenda me trouxe pessoas para o negócio, pessoas que também precisavam colocar comida na sua casa. E a revenda é muito forte. Nós temos que fomentar a revenda do nosso produto 24 horas. É uma empresa de volume, concorda comigo? Tem pessoas que passam a luta o mês inteiro para bater prata. O líder que passa apertado para bater prata é o líder que só fala em consumo inteligente. Porque se esse líder mexer com revenda, ele não tem dificuldade de chegar em prata em momento algum. Ele chega com facilidade porque ele move volume, ele move produtos. E, portanto, nós temos que fazer a revenda constantemente no nosso negócio. Temos que ter uma média e tanto no nosso negócio que nós fomentamos não é top 300, é top 600, top 1000, 1500. Porque nós fomentamos produto, é uma empresa de volume, nós ganhamos dinheiro com isso. Então, é fundamental que os líderes entendam isso. Só que esse é um fator que a revista às vezes não consegue entender. Nós temos um sistema educativo muito forte por trás disso. Muito forte. A gente lê livro, a gente ouve áudio, a gente faz um monte de coisa. Tudo isso para entender que tem que consumir produto todos os meses e comprar da empresa. isso é fundamental. Essa parte vai entrar daqui a pouco nisso, vou falar agora de seminários e vou deixar para me cumprimentar no finalzinho. Você viu que a Geisa veio aqui em cima, falou sobre o seminário, sobre registrar seminários. Primeiro, nenhum seminário no Brasil pode ser feito sem autorização do seu diamante. Se o seu diamante falar não, não tem seminário. Não sei se vocês sabiam disso, mas a partir de agora é regra na Emoin, é lei, e o Victor vai fazer como nós executamos essa lei. Então, se o diamante não está em comum acordo com o seminário, ele não pode ser feito. Mas por que o diamante tem que estar sabendo disso? Primeiro, porque no Brasil tem muitas pessoas que usa fazer um seminário e está com o nome da Emoin no meio da história. E a reputação da Emoin é muito importante com isso. E tem muitas pessoas que fazem coisa errada e recaem sobre a Emoin, porque se você vai lá, você faz um seminário, fez tudo errado, fez a maior caca no seminário, desculpe a palavra. Quem é que vão falar lá fora que fizeram o seminário? A Emoin. Não foi o fulano de tal que fez a coisa errada, foi alguém que foi lá, foi a Emoin que foi lá dentro. Então, e às vezes tem líder que está fazendo errado o seminário, e às vezes de fazer crescer está fazendo com o negócio vanda para trás. Então, o diamante tem que estar em comum acordo, o diamante tem que ajudar a abrir esse seminário, o diamante é o líder que vai orientar as regras, como é feito cada seminário para que você duplique de uma forma bonita, maravilhosa e tenha resultado com o seminário. Porque o seminário tem um poder muito grande. O seminário, ele patrocina pessoas, o seminário, ele fixa a pessoa no negócio. Então, tem que ser bem feito. E tem pessoas fazendo nas coxas no Brasil inteiro de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, nenhum seminário a partir de agora poderá ser feito sem que o diamante saiba e fala, pode fazer que eu vou te orientar e ajudar você a fazer. Isso é uma coisa muito ética. Só que o que acontece é que as pessoas levam no amadorismo tudo o que é feito num negócio. Quem chega de amante na Emoy porque não levou o negócio no amadorismo, levou o negócio com profissionalismo. Se você faz tudo, tem que fazer certo, o negócio funciona e funciona para todo mundo. Se não funciona para você, o que você não está fazendo tem que ser feito da forma certa. Além do, porque a importância é de registrar o seminário. Quando vocês registram o seminário na Emoy, qualquer coisa que vocês peçam para a Emoy que ela esteja ao alcance, eles fornecem para vocês material e produto e suporte. Se você precisa da presença de alguém da Emoy no seu seminário, se ele não está registrado, a Emoy não libera ninguém que vai poder te ajudar ou dar suporte para vocês. Se você registra um seminário, você precisa de algum material, a Emoy manda para vocês. Ela envia para vocês. Como nós fazemos isso desde o início, nós temos um monte de material, nós temos tudo lá em Cuiabá que nós pedimos, nós registramos o nosso seminário e estão só registrados. Três meses antes eu mando para a Emma quem é o palestrante, de onde ele vem, o que ele vai falar, o nome, tudo. Por isso a importância de registrar o cenário dentro da empresa. Não só registrar, informar a Emma em tudo que vai ser feito. Isso é muito importante. Isso é obrigação de vocês. Quando vocês viram platinas a partir de agora, vocês são donos do negócio de vocês. vocês mandam no negócio de vocês. Vocês determinam como que vai trabalhar o negócio. Tanto que corta o vínculo do diamante e não tem mais acesso nenhum a vocês ou quem o upline acima de vocês. Então vocês têm que tomar iniciativa. Porque vocês são empresários agora. E por isso vocês vão fazer como que a velocidade que vocês vão andar é de acordo como vocês vão trabalhar com o negócio. E o poder de um seminário bem feito meus amigos em Cuiabá realmente nós fazemos um show minário não é seminário. Todos que vai impactam. Se for dez pessoas novas para o seminário as dez são patrocinadas e toda a família dele também é. Ele volta para casa com uma força tão grande que o efeito do seminário é muito gigantesco. O seminário não é apenas para ver um palestrante falar. O seminário tem que impactar violentamente na mente de quem está lendo pela primeira vez. E nós fazemos que o seminário em Cuiabá tem que ser algo forte. Muito forte. Porque se a pessoa estiver em dúvida se a pessoa estiver questionando alguma coisa o seminário ele resolve o problema e a pessoa se patrocina. Então é sagrado. O seminário nós sabemos que o efeito do seminário ele é espetacular. Então eu digo para vocês ele tem que ser bem feito. cada detalhe tem que ser bem feito no seminário. Porque às vezes vocês fazem de qualquer jeito e o seminário tem um poder ao contrário. Em vez de simplesmente patrocinar ele assassina a pessoa que chega lá pela primeira vez. Destrói. E antes nós não fazíamos seminário fazíamos terrominário. A pessoa ia para o terrominário e morria. A pessoa não voltava nunca mais. E hoje nós simplesmente entendemos a força que tem o poder do seminário e fazemos algo para ser sublime perfeito. Não pode sair errado. Não pode. Então vocês que são platinas vão começar a fazer seminário porque vocês têm que entender tem que ser perfeito. Às vezes vocês fazem todo o trabalho às vezes errado às vezes não perfeito durante todo o mês mas o seminário ele fecha com a chave de ouro durante o mês. isso então é um papel que você está muito preocupado com isso acabou? Muito preocupado com isso porque ele faz parte do negócio de vocês. Vocês não entendem que chegar para a tina é fácil fazer pratinas aí agora vocês terão que ter um sistema educativo para ajudar vocês. Vocês têm dois caminhos ou faz pela dor ou faz pelo amor pela facilidade e se seguirem a linha ascendente será muito mais fácil mas às vezes as pessoas nós falamos o tempo todo vocês têm que ouvir áudio têm que ouvir áudio têm que ouvir áudio dele ouve áudio mas tem que ouvir áudio tem que ler livro tem que ir para as reuniões semanais seminário e convenções ele ouve áudio todos os dias ele fica até um drogado de tanto ouvir áudio fica meio lelé da cuca ele ouve demais áudio mas o áudio tem o poder de motivar vocês todos os dias a sair de casa contar a história de pessoas que começou do nada com toda dificuldade passou os seus anos e conseguiu chegar a diamante na emo então ele motiva você mas não ensina você a lidar com pessoas não ensina você a entender pessoas conhecer pessoas resolver problemas e líderes que estão com problemas na sua organização que hoje você além de diamante e sepratina você é um que soluciona todo o problema até familiar você é envolvido mas se você não tiver uma informação suficiente você não consegue então não adianta você ouvir áudio e não ler livros tem que ler muito livro e quando eu entendi pelo meu triplo diamante que tinha que ler livro eu comecei a ler livros e não é ler livro é ler livro mesmo e demais da conta como eu entendi que para ser diamante tinha que comer livro comecei a comer livro e beber com áudio comer livro e beber áudio enquanto as pessoas leem um livro eu leio um e meio a dois no mês e aprendi com a tecnologia está muito fácil ler livro rápido você pega o celular baixa um ebook e começa a ler livro no celular está muito prático e rápido mas tem pessoas que interessante ele pega o livro compra o livro que você fala que o livro é importante dele cadastra o primeiro empresário sabe o que ele faz? olha eu quero que você leia porque esse livro é muito bom ele nem leu o livro ainda mas como ele sabe que ele é bom ele quer que o cara que está com ele leia o livro mas ele não leia o livro ainda já aconteceu isso no grupo de vocês? e acontece o tempo todo na minha organização ele não leia o livro e quer que quem ele colocou leia o livro porque o livro é muito bom e eu digo para vocês meus amigos ouvir áudio ler livro é fundamental se você acha que você vai chegar a diamante sem ler livro quem está aqui dentro que eu tenho certeza que nem todo mundo lê livro todos os meses como eu ouvi do nosso diamante clarecia em Cuiabá eu nunca esqueci dessa frase quem não quer arruma uma desculpa quem quer arruma um motivo então o que não mais temos é desculpa nesse negócio eu não tenho tempo eu cuido da minha casa quando você decide a ir a diamante você lê três horas da madrugada você está lendo você não tem desculpa quer ter a vida que os diamantes tem quem quer ter? então vocês vão um horário para ler qualquer horário da madrugada tu vai ler se você não começar a ler você não chega onde você quer enxergar então põe na sua cabeça ouvir áudio ler livro é fundamental agora reuniões ele lê ele ouve áudio ele lê livro mas a reunião para ele é irrelevante ele não vai não faz não quer ir todos os outros não tem desculpa aí vou na outra pergunte para os diamantes que estão aqui dentro se no currículo dele tem alguma falta de orientação empresarial não tem na minha nunca teve nunca vai ter que eu não fui como que eu não vou para uma reunião é meu negócio é onde eu ganho dinheiro é onde eu sou feliz e alegre como que eu vou faltar a reunião eu tenho para mim para mim hoje eu gosto tanto de orientação empresarial tinha que ter todos os dias eu adoro ir para a reunião a orientação empresarial adoro ver os meus empresários bater papo conversar bater até meia noite eu adoro isso hoje lhe juro lhe juro que não sempre foi assim no passado tinha um pouquinho de tormento toda segunda-feira para reunião hoje eu tenho um prazer tenho um prazer em reunião tem feriário tem reunião tem que ter reunião porque ela é fundamental porque a reunião faz parte do processo educativo da pessoa agora eu vou para a reunião mas eu não vou para o seminário vocês acham que vocês estão no processo educativo? não estão áudio livros reunião empresarial seminário convenção fecha com a chave de ouro porque a EMA nós temos um programa educativo que muda a mente das pessoas muda a cabeça das pessoas nós temos um programa educativo que muda o sistema educativo tradicional tira as pessoas da favela mas o programa educativo da EMA tira a favela das pessoas e torna pessoas melhores é o que o nosso programa faz e as pessoas demoram compreender a essência de um programa educativo qualquer problema dificuldade na sua organização qualquer problema é falta de leitura hoje eu entendo como o tribo de amantes fala falar para mim leitura falta de leitura eu encontrei empresariado encontrei empresário fracido tenho dificuldade com o meu empresário e você tentava resolver o problema tudo e ele falava John Maxwell tem mais de 30 livros leia eles leiam todos simples meus amigos qualquer problema na sua organização é falta de leitura vocês podem achar que eu estou falando uma barbaridade vocês entenderão isso quando chegar a diamante enquanto chegar vocês vão entender isso qualquer dificuldade é problema de leitura ah, eu tenho um cara que está difícil ele é muito problema não é ele que é o problema é você que está lendo pouco porque se você lesse o suficiente ele não seria um problema na sua organização sabia lidar com essa questão então não existe empresário com dificuldade existe empresário que não está no programa educativo nosso que nos desenvolveu essa habilidade de lidar com pessoas quando você vê pessoas a gente começa a analisar algum comportamento você olha para aquele comportamento vai dizer, olha só mas infelizmente como nós não temos chefe não temos patrão não podemos obrigar a pessoa a fazer nada cabe a nós orientar e direcionar a pessoa só isso obrigar não está nas nossas forças fazer isso então o programa educativo é perfeito então vocês observam nós temos o programa educativo nosso e tem a Emo com o sistema educativo dela atrás com o Ina gente nós temos uma empresa atrás de nós que prepara tudo para que você tenha resultado tudo eu falava com a minha esposa aqui no canto agora se nós contratasse todo mundo lá fora pagar salário fixo ele faria tudo perfeitinho porque ele estava ganhando para isso agora que ele tem o poder de ganhar muito mais ser livre e faz tudo errado tudo errado você fala vai por aqui vai tudo por aqui não é aqui não é por aqui é mais fácil porque o caminho imagina vocês lá no fundo está o diamante se eu for em linha reta eu chego lá em dois passos mas tem pessoas que preferem vir por aqui dar a volta toda a linha para chegar lá o outro vai por aqui tem uns que precisam voltar aqui atrás e vai todos chegam lá chegam a diamante mas qual o tempo que você vai demorar para chegar é vocês que vão ver o tempo que vocês vão achar para chegar lá é estar na mão de vocês o caminho todos levarão a diamante uns chegarão com dois anos com três com dez um só na eternidade porque nós fazemos de tudo para que as pessoas entendam através de um sistema educativo que do qual foi criado por Dexter Yeager no passado que do qual faz com que a emo esteja tão grande no mundo de um sistema do qual ele muda a mente das pessoas nós temos o sistema educativo nós temos o poder de reprogramar sua mente novamente fazer uma reprogramação para fazer sua vida muito melhor sucesso a todos e Godaimon esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso tanto pessoal como profissional até a próxima